Como saber que o homem é confuso dentro do relacionamento? Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, sou coitinha de relacionamento, coitinha de neurociência. Ajudo pessoas a melhorar a qualidade da vida deles. Aqui nesse canal é um canal só para mulheres. Eu quero que mulheres de valores, que querem algo certo com o homem, que estão procurando uma vida amorosa, rica, entendam a mente dos homens. Então se inscreve nesse canal, se você não quer assistir todos os vídeos do canal para entender, eu tenho um curso que resume tudo o que você precisa saber para se tornar uma mulher, se tornar uma mulher irresistível de 30 minutos. Ele está aqui, embaixo do vídeo, você clica na descrição do vídeo, tem um botão para abrir a descrição e lá tem um link e você tem acesso ao vídeo. Então, como saber que um homem é confuso no relacionamento? Primeira coisa que eu quero que você entenda, se você abriu esse vídeo ou se você fez uma procura no Google, como saber se um homem é confuso, como saber se ele está com dúvida? Você é mulher, você tem um instinto muito forte. Então, se você já está procurando isso, eu acho que você já sabe que ele é confuso. Mas agora, o que um homem confuso faz? Primeiro, ele vai evitar as conversas sobre relacionamento, porque ele não está muito confortável com esse assunto. Então, ele vai tentar não conversar com você desses assuntos. Aí, quando você faz umas perguntas sobre o futuro dele, sobre o que ele quer, ele não dá respostas. Mas, ele vai evitar, ele vai fugir do assunto também. Não é, ah, tem um relacionamento, ah, o que vamos fazer junto, tá? Mas tem também o seu futuro. Ou ele vai evitar de ter... Você vai sentir que ele não quer ter ver dentro do futuro dele. Ele não tem intrópole. Você não entra, você não encaixa no futuro dele. Essa é uma coisa importante também. O homem confuso também, se, por exemplo, ele está ruim, ele não vai falar com você do dia a dia dele. Ele não considera que você é uma pessoa que vai ficar no dia a dia dele. Aí, ele não quer conversar sobre isso. Vocês não têm assuntos realmente saindo do sexo, saindo de curtir, saindo de sair, saindo de... Não tem outros assuntos. Esse é um homem confuso. O homem confuso também é um homem que não tem comportamentos muito legais com você, sabe? Comportamentos de valor, respeituosos. Tipo, ele vai atrasar. Você está sentindo que ele está te convidando, mas porque ele não conseguiu sair com uma outra. Ou porque, ah, você é o último que estava disponível, sabe? Você sente isso normalmente. Aí, você já sabe que o homem, ele é confuso, ele não está realmente... Ao inverso, finalmente, tudo que o homem não está, não faz com certeza, o homem que não é confuso, ele te liga, ele te demonstra que você é a mulher que ele quer, ele te apresenta aos amigos, tá? Todo o resto é um homem confuso, que não avança dentro do relacionamento. Só que, às vezes, você, como mulher, está com essa crença, você gostaria que seja um homem que não é confuso. Aí, você vai esconder a realidade para você. E você continua o relacionamento, sabendo que... Não, esse cara não vai levar em nada. Você está vendo. Aí, você pode mudar isso. Com os vídeos que eu tenho aqui no canal, tem uns vídeos que vão te explicar como fazer qualquer homem se apaixonar. Mas, se você não muda seu comportamento, o cara vai ficar, vai continuar a ser esse cara que é confuso dentro do relacionamento. É uma situação chata, porque confuso, ele não fala não também, ele não fala que não quer um relacionamento. Mas, está vendo que ele prefere sair com os amigos, às vezes, ou você não faz parte do dia a dia dele, ele não te fala das coisas importantes para ele. E, quando ele viaja, ele prefere viajar sozinho e não te inclua dentro das viagens dele. Você já sabe, na realidade, se está nesse vídeo. Então, se esse vídeo te ajudou, clica no like do vídeo. Me deixa um comentário, por favor. Se você tem uma pergunta, me deixa também um comentário. É muito importante. O melhor presente que você pode me fazer é deixar um comentário. Mesmo se é só falar, eu gostei do vídeo, ou deixar só um smile, é bom. Também, se você não gosta do vídeo, clique lá também. Me deixa um comentário para me explicar o porquê que você não gostou, que é importante para mim poder melhorar. Te vejo no próximo vídeo. Vai lá ver o seu curso de 30 minutos que vai te ajudar. Te faz um beijo. Tchau, tchau.